Estamos na Sicília Messina Que é uma cidade de 280 mil habitantes Então essa aqui é uma das avenidas principais Se não a principal Tá tumultuada porque lá embaixo aconteceu um acidente Entre um táxi Mercedes e um Audi TT Aqui o tráfico já tá melhor, aqui é um cruzamento, um semáforo E aqui continua a avenida Becerra Então muitas vezes Tráfico intenso Tem carros da Fiat Que não tem no Brasil Muita Vespa O pessoal anda bastante de Motonetas aqui Aqui Temos uma igreja, tem muitas igrejas pra cá Essa região é cheia de igrejas Eu estou num cruzeiro Indo em direção a Grécia E hoje a parada saiu de Roma E aqui em Messina Norte da Sicília Então é isso pessoal Um pouco aqui da Itália pra vocês Do ano latino Conhecendo a Europa Até a próxima Tchau Tchau